Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e esse é o canal Ideias da Rê e hoje eu vou começar mais um vídeo com decoração de Natal e com o canto dos passarinhos porque hoje eles estão bem animados. Aqui um spoiler pra vocês do meu cantinho mas vocês só vão ver ele completo depois dessa etapa porque eu vou ter que dividir esse vídeo. Ele ia ser em duas partes mas a primeira vai ser só sobre este banquinho este onde eu estou sentada que você vai ver como foi que eu reformei um banquinho velho pra aproveitar ele e fazer aqui o cenário do nosso cantinho de Natal aqui na minha área barra garagem barra porta de entrada porque é tudo isso ao mesmo tempo. Então nesse primeiro vídeo você vai ver este passo a passo do banquinho no segundo vídeo a gente tem continuação com essas peças que você está vendo por aqui e no terceiro que vai ser só na próxima semana porque os dois turmeiros saem um hoje e o outro amanhã tá barulho demais hoje. Então na terceira parte você vai ver outros enfeites que eu nem fiz ainda então primeira parte banquinho segunda parte o que você está vendo assim de relance e depois a gente termina aqui a decoração e tem outras coisas viu porque eu vou fazer uma decoração completa tanto aqui na área externa quanto na área interna com várias ideias pra você reaproveitar o que você tem aí pra fazer seus enfeites de Natal. Então fique ligado neste canal. Bora ver aí o passo a passo do meu banquinho? Gente eu achei esse banquinho aqui jogado e ele está realmente bem prejudicado. Ele não está muito bambu não. Eu acho que precisa ajustar os pregos porque os pregos dele estão meio ferrujados vou tirar o prego melhor vou dar uma firmada nele lixar tudo isso aqui porque esse aqui vai ser meu banquinho aqui está minha garagem barra área então vamos ver como ele vai ficar. Olha gente eu lixei lixei bem o banco olha quanto buraco ele tem não que eu não queira um banco com cara de envelhecido até quero mas esses buraquinhos aqui a própria serra que eu tirei na hora que eu lixei vou peneirar ela vou fazer uma massinha com cola consertar os buraquinhos. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já fica ligado no canal porque daqui a pouco, é pouquíssimo tempo, a gente já começa aqui a segunda parte mostrando os nossos enfeites. E também vamos continuar com a nossa etapa de enfeites para o Natal com tudo que você tem na sua casa. Então te espero no próximo vídeo. Não vai esquecer e também não esquece de deixar um joinha aqui para mim. Aposto que você gostou. Até lá. Tchau, tchau.